Estou aqui com Silvana Tito, que é cromoterapeuta, maçoterapeuta, terapeuta holística, trabalha com terapias integrativas de uma forma geral, né? Isso é bem bacana, ela trouxe aqui diversas coisas pra gente compartilhar com vocês, mas vocês sabem, né? Já aconteceu de você ir em um determinado ambiente, sentir um certo desconforto, ou que você ainda não teve um contato com a pessoa, ou que você não se sentiu bem de estar junto dela? Diversas vezes, né, gente? Essa pessoa não bateu, hein, comigo? A energia não bateu. O santo não bateu, a energia já que não bate, né? Energia não bate. E como eu sempre falo, eu falo todo dia, a energia não mente, não mente. E isso é muito comum de acontecer mesmo. Isso significa que a energia do lugar da pessoa, ou então do lugar onde você está, não está legal. Ela está densa ou negativa, né? E às vezes, inconscientemente, a gente acaba se conectando com energias que afetam o nosso corpo físico. A gente consegue absorver essas energias? O físico e o emocional também. Também, Silvana. Mesmo a gente estando com energia boa, se a gente chega em um ambiente que não está legal, vem essa energia. Vem essa energia. Se você estiver na vibração energética baixa, aquela energia vai te contaminar. Agora, se você estiver em uma frequência boa, ela não vai chegar perto de você. Tá vendo, gente? Que coisa. Então, é físico, emocional, mental e espiritual. Tá vendo? Então, são os três aí, né? Bom, e a nossa energia vital nesse momento também é muito importante, a gente está ligado para ela, para estar fazendo sempre essa limpeza energética, para a gente estar realmente bem, né? O que seria essa energia vital, Silvana? Bom dia. Bem-vinda ao nosso programa. A energia vital é o nosso chakra, são os nossos centros energéticos. Eles que facilitam com que o nosso pulmão funcione, o nosso coração funcione. Então, essas energias, elas estão transmutando dentro do nosso corpo. Ah, isso é energia vital. Isso é energia vital. Os chakras que estão dentro da gente. Os chakras que estão dentro da gente. Olha aqui a minha pulseirinha dos chakras. Eu só ando com a pulseirinha dos chakras. Essa daqui eu não tiro, não. Influencia, Silvana? Influencia. O que seria, né? É, influencia. Só que a energia dos chakras, ela tem que ser alimentada. Ela não vai conseguir ser alimentada somente por essa pulseira. E como seria essa alimentação dos chakras? A alimentação, a energia do sol, a energia das cores, a sua auto-vibração, como você eleva o seu dia-a-dia, como você acorda, como você vai dormir. Ah. Tudo isso influencia. Eu vou dormir cansada. Mas quando você vai dormir, você faz uma oração, você agradece aquele dia? Eu agradeço. Então, você já vai dormir com boas energias. Ah, então isso já é uma dica para a pessoa. Isso já é uma dica. Olha aí, gente. Então, sempre que você estiver em casa, chegou, tomou aquele banho, cansado do dia, reza, faz a sua oração, né? Agradece pelo dia e aquilo vai te dar uma vibração energética boa. Bom, e antes da gente continuar aqui a nossa conversa, a gente preparou um VT falando sobre os chakras, que já já a Silvana vai se aprofundar um pouco mais, claro, né? E para você de casa também entender um pouco mais sobre essa energia. Solta aí. Os chakras são pontos energéticos que existem em diferentes partes do nosso corpo, que concentram a importante função de liberar ou receber energia. A origem desse conceito vem do hinduísmo, que define que estes pontos estão conectados a diferentes órgãos e glândulas do nosso corpo. Ou seja, os sete chakras e suas condições podem afetar nossa saúde física e também emocional, mental e espiritual. É por isso que esse conceito começou a ficar tão popular ultimamente. Afinal, se os chakras apresentam algum desequilíbrio, é bem difícil ter tranquilidade e bem-estar. De acordo com os estudiosos do tema, existem sete chakras principais, que funcionam como vias condutoras de energia vital. Eles ficam localizados ao longo da coluna vertebral, desde o topo, na cabeça, até a base. São eles o chakra básico, conhecido pelo nome Muladhara, em sânscrito. É considerado o primeiro chakra ou chakra raiz. Ele fica lá na base, no cox e no períneo, e é representado pela cor vermelha. Esse chakra está associado à nossa força e vigor, e a energia que nos dá coragem, mobilidade e disposição. E também é o que nos mantém conectados com a vida aqui na Terra. Chakra Sacral É o segundo chakra, também chamado sexual ou umbilical. Fica no ventre, mais ou menos abaixo do imbigo, e sua cor é laranja. Esse chakra é onde as emoções nascem, pois ele representa o ventre, a concepção, a criação e também o prazer. Chakra Plexo Solar Esse chakra o leva ao nome também de esplênico ou umbilical. Fica localizado cerca de 3 centímetros acima do umbigo, se conectando com o sistema digestório. E sua cor é o amarelo. Chakra Cardíaco Chakra do coração E fica localizado na região do sistema cardiocirculatório. Possui cor verde e trata de todas as relações afetivas e sentimentos. Chakra Laríngeo O chakra da garganta Fica situado na base do pescoço, perto da tireoide, e ele que comanda a comunicação, nossa expressão verbal e corporal. Sua cor é o azul claro. Chakra Frontal O famoso chakra é conhecido como o terceiro olho, já que fica no meio da testa, entre as sobrancelhas. Sua cor é o azul índico, e ele representa nosso raciocínio, pensamentos e também intuição e consciência. Poderoso, né? Chakra Coronário O chakra da coroa, ou coronário, que fica no topo da cabeça. Ele tem a grande função de estabelecer conexão entre o espírito e a mente, gerando equilíbrio e conduzindo as pessoas no caminho da evolução. Por isso, sua cor é o violeta. Os sete chakras são fontes de energia muito importantes para sentirmos paz e contentamento. Eles nos convidam toda hora a pensar na nossa relação com a natureza e a energia do universo. É possível buscar ajuda de profissionais de diferentes terapias energéticas, alternativas, para ajudar nessa missão. Gente, que bacana, né? Eu estava perguntando aqui para a Silvana se teria algum chakra mais importante, ou sempre um é interligado a um? É, um é interligado ao outro, porém a gente tem um chakra plexo solar, que é um chakra muito importante, é o primeiro mais importante, e o chakra coronário, que é a nossa ligação divina. O plexo solar qual seria? O plexo solar é esse que fica abaixo do umbigo. Ele representa as nossas emoções, representa o nosso autoconhecimento, representa o nosso autovalor. E o coronário? E o coronário representa a nossa ação divina, o que a gente recebe de Deus, o que a gente, as nossas orações, como elas chegam até a gente, como a gente emana a Deus. Então é tudo isso. Nossa gente, é bem complexo, tem muita coisa envolvida. Tem muita coisa envolvida, na verdade, cada chakra tem muita importância na nossa vida, tanto o sentimental, como a gente se relaciona com as pessoas, as nossas emoções, como a gente se relaciona com nós e com o próximo, e a nossa vida espiritual também. Também, né? Tudo está interligado, viu gente? E quando a pessoa diz assim, meu Deus, eu preciso alinhar meus chakras, é mito ou verdade? Realmente a pessoa precisa ter os chakras alinhados? Precisa ter os chakras alinhados, porque a gente deixa de emitir energia. A gente tem a troca de energia diária todos os dias. Todos os dias a gente tem a troca com pessoas, com o ambiente que a gente trabalha, com a nossa casa, com os alimentos. Então a gente deixa de receber. Se a gente vai pegar sol, tomar sol, a gente deixa de receber a energia do sol, porque os chakras estão fechados. Então a gente não vai ter aquela energia vital para a gente estar alimentando ela, porque a gente está com o nosso chakra fechado, ele está bloqueado. E também tem o excesso, gente. Não é só falta não. Tem o limite, né? Tem o limite, tem o excesso. Quando ele está em excesso, ele também tem uma prejudicial à saúde da gente. Tanto a nossa saúde física como emocional. Exemplo, quando eu estou muito agitada, tenho muita ansiedade, tenho ansiedade excessiva, eu estou com problemas financeiros, eu ganho muito dinheiro, ganho, ganho, ganho dinheiro e ao mesmo tempo acontece algo para gastar. Eu ganho hoje, amanhã já acontece o imprevisto. Eu ganho hoje, amanhã já acontece o imprevisto. E isso é um sinal de que tem um chakra desalinhado. Principalmente o chakra básico, que o chakra básico é responsável pela nossa parte financeira. E como é que a gente faz para alinhar esses chakras? Como que eu sei que esse chakra está desalinhado e que eu preciso trazer esse alinhamento para a minha vida? Quando você vai ao terapeuta, ele geralmente vai conversar com você. Na conversa, ele já vai observar certos detalhes. Mas a gente tem o pêndulo, que é o medidor energético. Ele mede as nossas energias. Aqui ele vai começar a medir a energia, como a gente estava mostrando. Ele vai medir a energia de cada chakra. Se ele estiver bloqueado, ele não roda. Vem cá, vem fazer aqui em mim. Levanta, pode fazer aqui? Posso. Vou ficar sentadinha aqui? Isso. Tá, aí aqui você vai fazer como? A minha energia... Vou medir a energia do coronário. O coronário. E do frontal. O coronário, ele está ligado a? A nossa relação com Deus. A minha relação com Deus. Vamos ver. Tá alinhada. Tô alinhada com Deus? Tá alinhada. A gente fala com Deus todo dia. Deus é meu amigo. Todo dia eu começo com ele. Aí a gente vai para o chakra frontal. Sá que o chakra frontal é o quê? O seu chakra frontal é seus pensamentos. Ixi, Maria. Vai estar bloqueado porque você tem pensamentos acelerados. Ixi, Maria. Não tem? Demais, toda hora. Então está bloqueado. O parou? Ficou parado? Parado. Pela madrugada divina. E agora? E agora a gente pode alinhar. Vocês estão vendo como é? Minha gente... Dormir nada aonde? Só pensando. Briga de pensamento. Faz de novo, pessoal de casa. Vem, ó. Vamos para o chakra coronário. Ó, gente. Coronário. Está direitinho. Obrigada, Deus. Ah, e agora vai para os pensamentos. Você vê que ele veio rodando. Quando ele chega no chakra que ele está bloqueado, ele para. Pelo amor de Deus. Não, chega. Olha, mãe. Dania. Vem cá, Daniele. Anda. Olha aqui a Daniele. Anda, menina. Bora ver aqui a Daniele. Pode ficar em pé ou sentada? Pode. Silvana, vai. Pode ficar em pé ou sentada. A Tracy disse que ia vir para fazer também. Menina, fica de frente. Eu não quero dizer. Olha aí. Como é que está o teu? Como é que está o dela? Está ótimo. O coronário. O teu de Deus, viu? O teu de Deus. Os pensamentos dela estão ok. Eita, Daniele. Está pensando bem. Olha só. E agora, para me medir os demais, ela teria que estar deitada. Ah, é? Só porque não dá para tu deitar. Se não eu ia ter para ela deitar ali no sovado. Porque a gente pode mostrar o da garganta. No caso dela, vai estar bloqueada. Eu já percebo. Por quê? Porque ela já tem uma alteração na tireóide. E o da garganta significa o quê? A nossa comunicação. É porque ela engole muita coisa e não fala. Exatamente. Olha aí. Tu está vendo como é verdade? A gente já percebe só em olhar. Eu já percebo. Vem cá, Rony. Quais estão bloqueadas? Vem cá. Deixa eu fazer com o Rony. Quero fazer com várias pessoas para saber se isso funciona. Silvana, mulher. Tu é massa. Adorei. Olha, anda. Vocês estão vendo, gente, como é? Ele já chegou vermelho. Já chegou nervoso. Não, fica nervoso. Vai. Ele já chegou nervoso. Ó. Eita, Rony, está parado. E o Rony, o teu está parado. Gente, Maria, quando você fica parado, é o quê? É que tu não está com nada. Abrequeada. A tua relação com Deus, ela não está muito legal. Você não está orando. Eita, Rony. Ela está paradinha, paradinha. Agora vamos para cá. Vai estar parado também. Pelo amor... Não. Por que que vai estar... Ó, tudo está interligado. Presta atenção. Pelo amor de Deus. Por que que está interligado? Porque se eu não tenho conexão com Deus, como meus pensamentos vão estar desconectados também. Entendi. Está passado, viu? Viu? Vá rezar. Vá. Vá rezar. Vá rezar, que é melhor. Deus é uma energia. Deus é energia maior. Como Deus é energia maior, se a gente desligar aqui, o resto vai ser desligado. É. Mas o meu... Mesmo eu, tendo essa conexão com Deus, eu não consigo alinhar os meus pensamentos. O que que eu preciso fazer para conseguir alinhar os meus pensamentos, Giovanna? Desacelerar. Eu arrepiei bem que dos pés à cabeça agora, todinha. Só isso. Desacelerar. 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 Porque quando você tem clareza mental, você está tranquilo. Seus pensamentos, eles ficam alinhados. Então, a busca da energia é a busca da clareza. Quando eu alinho a energia, eu alinho a tua clareza mental. Eu alinho os teus pensamentos. Por mais que eu tenha essa conexão com Deus, por mais que você tenha a conexão com Deus. Não quer dizer que os meus pensamentos estejam em ordem, né? Em ordem. Agora, quando ele está desligado, ele pode ter pensamentos negativos, ele pode ter pensamentos contrários ao que ele imagina querer na vida dele. E isso também atrapalha e bloqueia. Agora, você não. Você não tem pensamentos negativos. Você tem pensamentos desorganizados. Totalmente. Porque você pensa mil coisas, por exemplo. Hoje, a gente vai falar de quê? A gente vai falar de energia. Já pensou, como será a energia? Aí você fica pensando, meu Deus, como será que está a minha energia? Como será que está a energia da minha vida? Porque a três, você não anda a três. Você estava procurando a três para a gente fazer. Vamos, anda. Vai lá. Tu viu que o Rony está todo desorganizado. Pois é, faltando um pouco de Deus no coração. Fiquei preocupada. Pelo amor de Deus. E ele disse que reza todo dia. E Rony, pelo amor de Deus, fiquei preocupada. Ele disse que reza todos os dias. Mas, gente, olha, eu vou explicar uma coisa para vocês. Explica, explica. A oração, ela não é só você chegar e falar, meu Deus, obrigado por esse dia. Não, você tem que ter uma conexão. Porque, às vezes, essa oração, ela não sobe. Não adianta você orar com a boca e você não orar com o coração. Eita, nossa, Rony. Não estou dizendo que é o caso de você, Rony. Não estou falando, não estou criticando a sua fé, não. O Rony ficou nervoso. Mas acontece, a gente vai, ora e quer logo dormir, né? A gente não tem aquela oração profunda. Às vezes, está faltando profundidade com Deus na vida dele. Vai, três, vai lá. Eita, mulher, vou mentalizar o bem. Ela tem energia muito boa. Ah, eu estou falando, eu falo a energia, não mente. Olha aí, presta atenção. Se eu for alinhar o chakra dela, pelo que eu já vi, eu olhei para ela, só vai ter dois chakras bloqueados. Quais seriam? Fala aí. Eu tenho uma dor nas costas. Tia quieta, mulher. Tia quieta, mulher. O que vai estar bloqueado, né? A outra tem que ter dor na costa. Presta atenção. Vai estar bloqueado o chakra básico dela. Qual seria o chakra básico? Que é o chakra que fica no final do cóccix, né? Aham. E o que significa? Relacionamentos. Eita. Eita, três, presta atenção. Eu tenho um de doze, né? Eu não gosto de botar medo, não, mas vou botar no logo. Ela tem um relacionamento de doze anos. É, os relacionamentos. Você se relaciona bem com todas as pessoas? Você tem bons relacionamentos? Tenho. Valioso. Acontece problemas de relacionamento? Muito raro. Certeza. Lhe juro. Tem certeza. A Silvana perguntou assim. Lhe juro, ó. Tem certeza. Mas vamos testar? Vamos. Vamos testar. Vamos testar. Como é que tá o chakra básico dela? Como é? Vai aí. Como é que faz? Vamos testar. Aí faz como? Dá pra tu sentar. Ela vai sentar ali. A gente vai testar o chakra básico da Tracy. O chakra básico é caracterizado pela comunicação entre as pessoas, é, Silvana? Não. O chakra básico é a nossa relação com a terra. Ah, com a terra. É, quando a gente tem a necessidade de ter coisas, ter pessoas ao nosso redor, nossos relacionamentos com o que a gente tem, com o que a gente busca nessa terra, a ser. Ah, é? É. Menina, eu quero saber também. Eu não quero uma casa. Será que é isso? Não, pode dizer. Meu Deus. Vem cá. Eu vou... Deita assim, deita. Encosta. Aham. Olha só. O chakra. Vou olhar o chakra cardíaco dela. O chakra cardíaco. Tá ok. O chakra cardíaco é o quê? Ele é uma pessoa que perdoa. Perdoa, né? Você perdoa? Às vezes eu acho que esse meu chakra aí ia ser mais complicado. Eu não sei me perdoar muito fácil, não. Agora vamos... Perdoar? É, muito fácil, não. Ó, parou, Tracy. Parou. Parou não. Ah, parou não. Ah, aí agora... Aqui vai parar. Parou! Ó aí, Rony, não fica triste, não. Parou. É que é o chakra umbilical. O que que é o chakra umbilical? Tu tem problema intestinal, tu tem problemas no intestino, tu tem refluxo. Tem o gastrite. Gastrite. Problemas intestinais. Olha só, ela tem gastrite e o chakra parou. Pá! Agora a gente vai pro chakra base. O chakra básico tá paradinho, paradinho, três. Teu chakra básico. Todos os teus relacionamentos, vou falar amorosos, foram perfeitos, foram bons? Eu acho que nunca... A três tá sendo... Não, perfeito não. Não, perfeito não, bons. Olha, ela tá perguntando se todos os relacionamentos da três foram... Foram bons. Bons, e aí? Olha, eu tenho um muito longo, há 12 anos, é bem estável, bem tranquilo. O primeiro não foi, esse é o meu segundo, quase a vida. A vida toda, né? É. Porque ela é nova. Trinta aninhos aí. É. Ela é jovem. Então... Será que é algum outro tipo de relacionamento? Eu tô aqui pensando. Não, são vários tipos de relacionamento. Não digo que é só relacionamento amoroso. Homem e mulher. Homem e mulher. É relacionamento com a vida. É com o que você quer aqui na Terra. Com o que tu tá buscando aqui. E como faz pra alinhar esse chakra, que é o chakra do relacionamento? A gente, o alinhamento do chakra, ele pode ser feito de várias formas. Com o reiki. Aham. Com o conindu. Deixa eu pegar aqui o conindu pra vocês dão. Ah, e ela trouxe um cone aqui, que eu perguntei pra ela, eu pensei que era uma vela. Só que não é uma vela, não. Aí ela disse, não, Stephanie, é o conindu. Olha só. Esse não pode abrir, não? Pode. Pode abrir? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vai abrir. Eu vou mostrar pra vocês como funciona, que a gente acende, é? É, a gente acende. Ele também é cheiroso, gente. É porque ele já vem com óleo essencial, ao contrário. Já vem com óleo essencial, né? Esse aqui é o conindu, ó. É um conezinho revertido de parafina. Que já vem com óleo essencial. Seu Ed, vem cá, seu Ed. Vou, quero fazer do senhor. Pois é, né? É bom pra citar. Eu tava aqui, ó, trocando figurinha com ela. Fazendo figurinha, você tá vendo? É porque tem coisas que a gente também não pode falar, né? Porque eu vou falar diretamente pra pessoa. Quanto tempo dura uma... Eu posso falar tratamento? Pode. Um tratamento, tipo, a Três vai até você e vai fazer um tratamento. Quanto tempo? Quando a gente vai fazer o alinhamento dos chakras, a gente faz uma limpeza energética completa. O tratamento, no dia que você for fazer, dura mais ou menos uma hora e trinta minutos. Porque a gente faz uma limpeza completa e faz o alinhamento dos chakras. Aí você fica livre de tá desalinhando o teu chakra por trinta, quarenta dias. Dependendo de você. Como você vai reverberar esse alinhamento no teu corpo. Olha só que bacana. Porque depende das tuas emoções. Depende do que tu guarda pra ti. Você emociona não, Três. A Gris não se emociona não. Ó, conversa aqui com a Silvana. Já já eu vou falar com o seu Ed. Vai fazer do seu Ed, viu, Dani? Quero ver do busto desse tamanho e bora saber qual é o chakra que cabe no busto do seu Ed. Tô de volta com o nosso Bom Dinho. Mas não, deixa eu fazer logo aqui com o seu Ed. Bora lá, gente. Você sabe que hoje a gente tá recebendo Silvana Tito, que ela é terapeuta holística, né? E a gente vai fazer, a gente fez aqui já de vários parceiros da nossa antena 10, da nossa equipe. E a gente tá fazendo do seu Ed aqui agora. Vamos saber como é que tá o alinhamento dos chakras do seu Ed. Silvana, qualquer pessoa pode fazer? Não. Não pode? Eita, por quê? Tá falando... Não, pra fazer... Ah, sim. Pra medir, pra fazer, sim. Sim, né? Agora, medir tem que ser uma pessoa que entenda. Que entenda, né? Olha só. Como tá aí a ligação do seu Ed com... Deus. Deus. Tá perfeito. Eita, seu Ed. Conversa muito com Deus, né, seu Ed? Olha aí. Especialmente, o seu Ed não tem como ser atropelado, não, minha gente. Seu Ed é zen demais. O mundo cai e ele, aham, aham. Né, seu Ed? Pra que, né, seu Ed? Se estressar? Se estressar pra quê, Stefano? Agora esse aí ficou bem paradinho. Esse aí, diz que é? Plexo solar. O plexo solar, seu Ed. Esse aí tá marromeno. Não, todos aqui dele tá perfeito. Todos os chakras abaixo do umbigo estão ótimos. Só o plexo solar dele que não está legal. O que é o plexo solar? A autoestima dele está baixa. O autocuidado dele com ele mesmo está muito baixo. Olha aí. Ele tem que dar mais. Tem que dar mais de você. Se cuidar, seu Ed, se amar. Verdade. Olha, acorda e diz, olha no espelho todo dia. Eu me amo, eu sou maravilhoso, eu sou incrível. Isso muda totalmente a sua energia. Viu? Isso é incrível, é maravilhoso, é sensacional. E todo mundo gosta de um senhor. Rapaz, tem cor melhor do que todo mundo gostar de uma pessoa? Não tem, né? Todo mundo... É o charme. Obrigada, seu Ed. Vamos voltar pra cá, Silvana. Que bacana, viu? Isso, gente. Essa interação que a gente tá tendo aqui faz com que as pessoas realmente entendam o que precisa, né? Dá uma clareza mais no nosso dia, na nossa vida, no dia a dia. Silvana, prepara aí pra você mostrar pra gente aí o cone... Indu. Cone hindu? O cone hindu. Que a gente quer saber? Voltei aqui de novo pra gente ver aqui. Ah, se usa é assim, né, Silvana? Olha só. Se usa assim. Parece uma vela, né, Silvana? Se usa assim quando é pra limpar a energia do ambiente. Quando eu vou limpar a energia das pessoas, eu utilizo ele tanto no ouvido como nos chakras. Ah, é? Que ele faz uma transmutação energética. O que é que liga? Coloca alguma coisa dentro? Como funciona? A gente põe o fogo aqui e o fogo vai transmutar essa energia nesse cone. Ele desce uma energia e sobe outra. Ele desce uma energia e sobe outra. Ah, é? Aí assim, por isso que ele é em formato de cone. Assim como nossos chakras, eles também são em formato de cone. Porque eles entram a energia e saem. Entram a energia e saem. Que bacana, viu? Suzane, tem pergunta aqui do telespectador perguntando quantas sessões precisa pra você realinhar os chakras? Dependendo de qual chakra estiver desalinhado no momento. Porque às vezes a gente alinha todos os chakras naquele momento e um deles não consegue desbloquear. Quando não consegue desbloquear no momento da primeira sessão, a gente diz mais ou menos umas três a quatro sessões é ideal pra poder liberar aquele chakra. E você tem uma vida mais leve. Mais leve, mais tranquila. Na sua parte emocional, na sua parte espiritual, você começa a ver a vida com outro olhar. Muito bacana, viu, Suzana? Adorei receber você aqui. Você tem que voltar aqui pra gente falar de outra terapia integrativa que você trabalha. Pode ser? Pode sim. Suzana pontua aqui sobre mesa radiônica. Eu não entendo muito bem, mas você pode falar pra gente também? Posso sim. Então tá, ela vai voltar pra falar também sobre mesa radiônica. É maravilhoso. É, adoro falar sobre terapias integrativas. Eu acho que a gente é um complemento pra nossa vida, né, gente? E antes dela começar, ela tava vendo as energias das coisas aqui. E o bom é que a maioria das coisas aqui dentro do nosso estúdio, da extensão da nossa casa, da sua casa, tá com energia boa e positiva. Positivíssima. É isso, Suzana? É isso. Delícia. Então procure trabalhar sua energia, procure orar mais, que é importante. Procure olhar pra você, porque isso vai elevar tua vibração, isso vai elevar tua energia e teus dias vai ser muito melhor. Que maravilha, Suzana. Muito obrigada. Um prazer imenso receber você. Vou lá pra você me fazer um alinhamento completo. Não, já tá marcado pra você vir falar da mesa radiônica, tá? Tá, sim.